Olá, economia. O nome é um pouco complicado, novo arcabouço fiscal. Na prática, a medida anunciada pelo governo nada mais é do que uma série de mudanças para incluir os mais pobres de volta no orçamento. A proposta será enviada ao Congresso Nacional nos próximos dias. Com a aprovação dos parlamentares, o Brasil poderá retomar investimentos, atrair iniciativa privada e baixar a inflação. Medidas que vão ajudar o país a crescer e a reduzir as desigualdades sociais. Paz com Justiça Social. O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania avança pelos territórios do Brasil. Hoje, o ministro Flávio Dino lança o programa em duas capitais do Nordeste, Natal e João Pessoa. A iniciativa é realizada em parceria com estados e municípios e articula políticas públicas de prevenção e combate à violência, com a criação de oportunidades. Missão cumprida. A Caixa Econômica Federal conclui hoje o pagamento do novo Bolsa Família, em março. Essa é a primeira leva, com valor de 600 reais mais adicional, de 150 reais por cada criança de até 6 anos. Neste mês, o programa alcançará mais 21 milhões de famílias, com investimento recorde de 14 bilhões de reais. E o Ponto Gov de hoje fica por aqui. Siga com a gente nas redes sociais. E bom fim de semana!